Música Tênis no pé, boné na cabeça, roupas leves e óculos escuros. A largada foi dada na ponte Sérgio Mota, em Vazegrande, e o ponto final ficou na Praça das Bandeiras, no Centro Político, em Cuiabá. E como não podia deixar de ser, servidores do Parlamento Mato-Grossense participaram do evento. Para os iniciantes, vencer o desafio dessa jornada é prova de superação. Kleber, da Rádio Assembleia, resumiu a meta à sobrevivência. A expectativa é não morrer, eu acho, né? Porque assim, não estou tão preparado, faço outras atividades físicas, mas correr nem tanto. Amanda também é iniciante e não escondeu a empolgação com a festa que tomou conta das ruas. É uma experiência única, é a primeira vez, eu estou muito animada. E teve até familiar de servidor abraçando a iniciativa da Casa de Leis. O Genilton deu dica para os novatos. Primeira vez eu me empolguei no começo e tive dificuldades no meio do caminho, mas consegui chegar. Dessa vez eu vou cadenciar e tenho certeza que vou fazer uma boa prova. Se a largada no meio da multidão foi animada, a chegada na tenda da Assembleia trouxe alívio para a alma e para o corpo. Mudas de plantas do projeto Verde Novo foram distribuídas aos participantes, incentivando a arborização na cidade. O parlamento garantiu ainda o apoio de fisioterapeuta, alimentos para reposição de energia e o regenerador banho gelado. Ednei foi o primeiro servidor a chegar e não foi a primeira vez. Ele tem histórico de campeão dentro do Legislativo. Já são quantas corridas de reis que você participa? A sexta. Sim, sexta corrida. Pela casa também, né? Sexta corrida pela casa da L. E sempre primeiro. Na SECOM e na Assembleia tem vários atletas, então a gente já sabia que ia chegar uma galera na frente. Mas a minha meta era individual, chegar antes de uma hora, fazendo um ritmo legal sem se esforçar demais. E foi muito bom. No time feminino, Priscila também carrega medalhas. Ela foi a primeira a chegar na tenda da L e incentiva as mulheres da casa a participarem de eventos como esses. Eu acho que a cada ano vem crescido a participação feminina nas provas. E eu incentivo, não só eu, mas todas as servidoras participarem. Mesmo que o tempo não seja bom, eu acho que o importante é a gente finalizar a prova, porque dá uma sensação de dever cumprido, né? Quando a gente passa pela linha de chegada. Aqui tem toda uma estrutura de alimentos, de bebidas, para que o servidor chegue aqui e possa recuperar. Uma camisa personalizada, muito 10. Agora, só eu como secretário participando, quero cobrar dos meus colegas secretários na próxima Corrida de Rei. Desafio vocês, hein? Eu fiz em uma hora e cinco minutos. Desafio vocês, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho